Olá, que tal participar de uma jornada que pode mudar a sua vida? Você pode fazer um MBA ou uma pós-graduação em uma das melhores escolas de negócio do país e o seu curso pode sair totalmente de graça. E como é que isso funciona? Na sua tela você vai ver um QR Code. Entre nesse site e veja como funciona em detalhes essa jornada. Resumidamente, você será convidado a participar de uma competição virtual, um game, no qual o seu resultado vai determinar o nível de bolsa parcial a que você terá direito. Você pode conquistar até 70% de desconto. Agora, uma ótima notícia para aqueles que decidiram se matricular em nossos cursos. Ao final do seu MBA ou da sua pós, você será convidado ou convidada a participar de um novo game. Nesse novo game, caso você vença, você terá de volta todo o dinheiro investido em seu programa. Não é fantástico? Conheça as demais regras visitando o site que aparece na sua tela. Te espero aqui!